Olá pessoal, aqui é Márcio Mota do canal 10 na Sorte. Vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo bem rapidinho como que a gente faz para jogar na Super 7, a nova loteria da Caixa Econômica Federal. Ela tem umas particularidades e eu diria que ela está mais para uma loteca do que para uma lotofácil, por exemplo. Então, quais são as particularidades desta loteria? Bom, nesta loteria são sete colunas e cada coluna nós temos as numerações. Aqui, olha, de... perdão, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Nós temos para cada coluna a numeração de 0 a 9. E para eu fazer uma aposta simples, eu tenho que ter sete números escolhidos, sendo que um por coluna. Eu não posso ter coluna vazia, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver uma aposta aqui, 0, 2, estou marcando aqui aleatoriamente, tá? Aqui, olha, por exemplo, eu tenho sete números, né? 1, 2, vamos pegar aqui o nosso direcionadorzinho aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho sete números escolhidos aqui, mas eu não tenho nenhum escolhido na coluna 7. Isto inviabiliza a aposta, tá bom? Porque é uma regra. Uma regra que diz que é apostas simples, são sete números, sendo um número por coluna, tá? Tem que obedecer essa regrinha aqui, tá bom? O que nós temos mais aqui? Nós temos também as apostas múltiplas, que eu vou escolher porque... Eu vou explicar pra vocês porque as apostas múltiplas, elas têm duas regras aqui. A primeira delas é, você pode estar utilizando de 8 a 14 números, sendo que nessa faixa aqui, você tem que ter, no mínimo, um número por coluna e, no máximo, dois números por coluna. O que que é isso? Vamos pra prática aqui. Vou apagar o nosso exemplo e vou marcar aqui. Bom, isso quer dizer que, se eu tenho... Vou marcar didaticamente aqui, tá? Seguidos aqui, ó. Se eu tenho... Aqui. Aqui eu tenho sete por coluna. Eu marquei sequencial aqui pra gente entender. Um por coluna. Eu tenho uma aposta simples. Se eu marcar mais um númerozinho aqui, eu tenho, agora, uma aposta múltipla, porque ela entrou nessa faixa aqui, de 8 a 14, tá? Então, eu posso... Aqui a regra diz que eu tenho que ter, no mínimo, um e, no máximo, dois números. Então, ó. Mínimo um aqui e, no máximo, dois. Se eu fizer aqui, agora, essa aposta tem nove números, mas ela está inválida. Por que que ela está inválida? Se você passar na maquininha, a maquininha não vai registrar essa aposta aqui. Porque, embora ela tenha oito números selecionados, né? Os sete aqui... Oito não, perdão. Nove. São os sete aqui, marcados ali, sequencialmente, né? Todos os sete números zeros. O um e o dois da coluna um. Só que, aqui, né? Está causando uma inconsistência na regra da Super 7, tá? Porque, na faixa de 8 a 14 números escolhidos, você tem que respeitar. Que tem que ter... Todas as colunas precisam ter, no mínimo, um número. Ou seja, você não pode ter coluna vazia, né? E você também... Vamos voltar a marcar aqui. Você não pode ter mais que dois números. Então, essa aposta aqui está inválida, né? Para ela ficar válida, nós vamos apagar. Agora, ela é uma aposta válida, tá bom? Aqui, continua... Vamos pegar aqui o marcadorzinho. Pronto. Aqui, ó. Continua sendo válido, né? Não porque eu estou marcando juntinho aqui. Eu poderia... Vamos selecionar aqui. Apagar aqui, por exemplo. Eu poderia estar marcando em outros números aqui, certo? Tudo agora aqui é aposta válida. Até eu completar 14. Eu não posso ter uma coluna vazia e não posso ter mais que três números por coluna nessa faixa de 8 a 14, tá? Na faixa de 15 a 21, eu posso ter no mínimo duas, ou seja, eu tenho que todas as colunas já estarem com dois números, né? E aí eu tenho 14, ó. 7 aqui, mais 7 aqui, eu tenho 14. Eu cheguei aqui no meu limite. Quando eu for abrir, né? A terceira série aqui, de 15 a 21, eu também tenho que respeitar. Não adianta, por exemplo, eu apagar essa daqui, né? Vou marcar aqui, ó. E marcar uma terceira aqui. Ficou fora? Vou marcar aqui, ó. Essa aposta aqui está inválida, né? Eu tenho 14. 7 lá e 7 aqui. Só que eu estou dentro da faixa de 14 e eu estou violando uma regra, porque a regra diz que precisa no máximo 2 e eu estou com aqui 3, tá? Então, isso aqui não pode, beleza, pessoal? Então, voltando para cá, para essa particularidadezinha aqui da loteria, né? A gente tem que marcar aqui, perdão. Vamos pegar aqui o azulzinho para ficar bonitinho. E vamos marcar aqui. Pronto. Agora eu tenho uma aposta válida de 14 e para eu fazer de 15 a 21, a regrinha agora, todas elas já tem 2, se eu marcar qualquer uma aqui, está válido, né? Agora, lembre-se, né, que aqui está dizendo que é no máximo 3. Se eu marcar aqui 4, essa aposta agora, ela está inválida, né? Porque esta coluna aqui, 1, contém 4 números e está violando esta regrinha aqui, tá bom, pessoal? É uma loteriazinha. Parece ser muito simples, mas essas regrinhas não são muito claras quando a gente lê diretamente no site da caixa, tá? E vou mostrar para vocês também o que é, o que vem a ser uma aposta múltipla aqui. Por exemplo, vamos marcar aqui a nossa aposta aqui. Para efeito didático, eu vou pegar sempre uma coluna, uma linha, tá? Toda marcada. Então, vou marcar 7 números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá ok? Essa aposta aqui, eu vou trazer aqui para baixo a nossa tabelinha aqui, ó. Ela representa essa aposta aqui, 1, 1, né? 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, o número 1 foi selecionado em todas as colunas. Agora, se eu quiser marcar, fazer uma aposta múltipla, né? Com 8 números, certo? Vou botar aqui 8 números. Eu tenho 7, vou marcar mais 1. E vou marcar esse aqui embaixo, o 2, né? Se eu estou marcando 8 números, equivale a 2 apostas de 7 números, tá? E vamos mostrar elas para cá. Qual seria a outra aposta de 7? A primeira já está marcada aqui. A outra começaria com o número 2 aqui, ó. 2 da coluna 1. E todos os demais, 1, tá vendo? Ao invés de você marcar 2 volantes, sendo um volante contendo essa aposta, e o outro volante contendo essa aposta, basta você marcar no mesmo volante, fazer esta marcaçãozinha aqui, que equivale a você estar fazendo essas 2 apostas aqui, tá bom? Então, essa aposta aqui, a aposta simples custa 2,50. Essa aposta aqui, são duas apostas, ela vai custar 5 reais, tá bom? Vamos apagar aqui a nossa explicação agora e vamos para outra explicação aqui, tá? Agora, vamos pegar o exemplo aqui da linha 1 toda marcada, e agora vamos marcar duas aqui embaixo. Quantas apostas eu tenho aqui? Agora, eu tenho 4 apostas múltiplas. Quais são elas? Bom, nós temos aqui, essa primeira aqui, né? Vou botar aqui. Essa primeira aqui já está lá representada. Essa aqui, ela estava representada quando a gente selecionou essa daqui, certo? Agora, de novidade, que gerou mais duas apostas, nós temos essa outra apostazinha aqui que foi marcada, né? Então, vamos começar a transcrever para cá. Qual seria agora essa outra aposta aqui? Basta eu apagar aqui a primeira coluna, né? E agora seria, olha, essa aqui é uma nova aposta, né? Aí seria aqui, 1,1. Vamos apagar ali também, olha, em cima, para ficar mais fácil. Qual seria agora? Seria a primeira linha a gente já marcou e já marcou começando daqui. Então, seria marcando aqui, olha, 1,2 e tudo 1. Não, 1,2 e tudo 1 para cá. Certo? A terceira aposta. E agora, por último, nós teríamos aqui a 2,2 e tudo 1. Olha aí. Essas seriam as quatro apostas que estariam representadas com este volante aqui. Ok, pessoal? Ó. Essa aposta contém quatro apostas ali dentro, que são essas quatro aqui, tá? Isso aqui chama-se desdobramento. É o desdobramento da loteria Super 7. Muito similar ao da loteca, só que a loteca, ela trabalha com três colunas, né? Você também não pode, na loteca, deixar uma linha vazia. Lá na loteca, você tem que preencher todas as linhas. Aqui, você tem que preencher todas as colunas, tá? Essa é que é, eu diria que seria a diferença entre as duas aí, tá? Bom, era o que eu queria trazer para vocês dessa loteria hoje, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu mesmo, no início, eu tive essas dúvidas, tá? De como funcionava essa aposta, por exemplo. Eu estava pensando que eu poderia marcar 21 números, mas eu poderia distribuí-los da forma que eu quisesse aqui. Então, eu poderia marcar toda essa coluna aqui, por exemplo, né? Marcar toda essa coluna aqui, só que eu já teria 20, né? E poderia fazer isso aqui, ó, né? 21, mas não, essa aposta, ela é inválida, né? Porque você tem que jogar, no mínimo, um por coluna, que é a aposta simples, e no máximo, três por coluna, tá? Lembrando que você não pode ter três se você usar essa faixa aqui, de intervalo de números para aposta, tá? E não pode ter uma dezena marcada numa coluna se você resolver apostar de 15 a 21 números. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo.